Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Deus me livre, não ser Vitória. Fala, nação rubro-negra. Bem-vindo ao canal do mais temido do Norte-Nordeste, aqueles que o rival tem até medo de pronunciar o nome. Mas meu nome é Victor e seja bem-vindo ao canal Sou Vitória. Se você ainda não é inscrito, eu aconselho que se inscreva, pois só assim você será notificado dos Jogos do Leão e poderá assistir com imagens. Para isso, basta você se inscrever em nosso canal aqui no YouTube e também no canal no WhatsApp. O link está no primeiro comentário fixo desse vídeo. Mas então vamos ao que interessa. Até o próximo domingo, os sócios do Vitória participam de duas votações com propostas de um site de acompanhantes que podem impactar o futuro do clube. Em uma delas, os torcedores escolhem se o rubro-negro pode mudar o nome para Fatal Model Vitória, pelo valor de 200 milhões de reais. Em outra, se aprovam a venda de naming rights do barradão por 100 milhões de reais. A votação acontece em um site exclusivo para sócios do Vitória. O clube conta com aproximadamente 33 mil sócios torcedores, sendo que 15 mil já votaram. Neste momento, a maioria reprova a mudança do nome do clube, enquanto outra topa a venda de naming rights do barradão. O Vitória deve abrir negociação de naming rights do estádio com o Fatal Model? Sim. 73%? Não. 27%. O Vitória deve abrir negociação de naming rights do clube com o Fatal Model? Sim. 13%. Não. Não. 87%. Vale lembrar que as duas propostas não são cumulativas. Ou seja, se o Vitória aceitar mudar o seu nome por 200 milhões de reais, a Fatal Model não vai mais destinar 100 milhões de reais pelo naming rights do estádio. Outro ponto importante é que o processo para mudar o nome do Vitória é mais complexo e envolve debate no Conselho Deliberativo, além de votação em Assembleia Geral Extraordinária, a AGE. No caso de naming rights, a discussão é mais simples e conta apenas decisão da diretoria rubro-negra. E você já voltou? Vamos lá, Nação Rubro-Negra, garantir o nosso direito de voto? Vou deixar aí no comentário fixo desse vídeo o link para você votar. Mas se você não é sócio torcedor e quer externar o seu voto, deixa aí nos comentários do vídeo. O que você acha sobre essas duas opções de name right, saudações rubro-negras e até a próxima reportagem. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe seu like para esse vídeo. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal!